Outro detalhe muito, muito, muito importante, muito importante, aqui ó, no momento de você rosquear, primeiro puxa ele para fora e dá uma tensão ao contrário, desrosqueia, né, ou seja, você vai torcer o cabo ótico ao contrário, daí umas 5, 6 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas, aí você põe na rosca para poder fazer o aperto, por que isso? Porque se eu não fizer isso e já ir apertando direto, ele vai torcendo, torcendo e estoura e quebra, né, não sei se quem mexeu sabe dessas condições, vou ter que abrir o cabo, vou ter que, aqui tem o micro parafuso lateral, vou na captura dessa chave para poder tirar, esses parafusos são terríveis, são terríveis, eu sempre falo, se não conhece, não põe a mão, porque o outro, caso você, há outro detalhe também, se você tirar esse parafuso, para pôr é o ó do borogodó, para pôr é difícil, dificílimo, você precisa de uma micro pinça com uma fonte de luz na cabeça muito forte, muito boa, mãos firmes e pedir para Deus para ele não escapar da pinça e cair no chão, né, sempre manter uma toalha embaixo, um pano, um pano branco embaixo, forrando, né, porque se cair no chão, você não acha mais.